Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Amplitude Sports Eu conto para vocês as principais notícias esportivas aqui do estado de Mato Grosso E vamos começar pelo Cuiabá que não temos notícias boas O Cuiabá perdeu para o Corinthians em 2x0 O Corinthians fez o que era necessário para vencer o Cuiabá por 2x0 na noite deste sábado Na Neoquímica Arena pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro E se manter entre os 4 melhores classificados Após ver o Cuiabá ter um gol anulado com menos de 3 minutos de bola rolando E demorar para engrenar O Timão contou com alguns minutos inspirados do trio Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto Para marcar duas vezes no primeiro tempo e garantir a segunda vitória seguida no Brasileirão Essa segunda vitória seguida manteve o Corinthians entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão Com 50 pontos O Timão está 2x0 na frente do Flamengo e 2x0 no vice-líder internacional A derrota impediu o Cuiabá de deixar a zona de rebaixamento Com 30 pontos, o Dourado está 1 ponto abaixo do Ceará, primeiro time fora do Z4 E agora falando do futebol mato-grossense feminino O Místio e o Operário vão disputar a grande final do campeonato Com duas campanhas praticamente perfeitas Místio e o Operário irão começar a disputa pelo título do Campeonato Mato-Grossense Feminino 2022 Nessa segunda-feira, dia 3, a partir das 19h30 no estádio do Presidente Dutra A entrada será gratuita aos torcedores E o duelo de volta será no próximo domingo, dia 9, às 9h30 da manhã, no Dito Souza em Várzea Grande As duas equipes realizaram uma primeira fase quase impecável Com grandes atuações, goleadas e um verdadeiro show dentro de campo Além da manutenção de suas respectivas invencibilidades As meninas do tricolor terminaram na liderança da fase de grupo com 16 pontos Mesma pontuação das tigresas Mas ficando à frente na classificação pelo critério de desempate O campeão será representante de Mato Grosso no Brasileirão Feminino Série A3 em 2023 E agora falando de Copa FMF O Operário Varsa Grandense e o Luverdense iniciam o quadrangular final com vitória O Operário Varsa Grandense e o Luverdense começam bem o quadrangular final da Copa FMF No último sábado, as equipes venceram seus respectivos confrontos E largaram na frente nesta fase final da competição estadual O Operário Varsa Grandense recebeu o novo Mutum e saiu vitorioso no Dito Souza Já o Luverdense bateu o misto também por 1x0 O volante Caio Oliveira marcou o único gol da partida O goleiro Gabriel Oliveira ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti E perdeu a chance de empatar o duelo para o azulão da massa Já o Luverdense bateu o misto também por 1x0 no passo das emas O lateral esquerdo, Alain Baldi, balançou as redes e garantiu os 3 pontos do Verdão do Norte Que divide a liderança com o Operário Varsa Grandense Os próximos jogos da Copa FMF serão no próximo domingo, dia 9, às 17h de Mato Grosso Os confrontos serão o misto contra o Operário no Dutrinha E o novo Mutum contra o Luverdense no Valdir do Ilho, o Onço E a tabela de classificação fica em primeiro lugar o Luverdense com 3 pontos Em segundo lugar o Operário também com 3 pontos Em terceiro o misto com nenhum ponto E o Nova Mutum também com nenhum ponto E também no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano O Rondonopolis Hawks venceu o Goiânia Rednecks E garante a vaga nos playoffs do campeonato Na tarde deste sábado, dia 1 Em partida valida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano O Rondonopolis Hawks venceu o Goiânia Redneck Pelo placar de 46 a 0 E consolidou sua classificação nos playoffs da competição Com o resultado, o time Rondonopolitano Ficou na quinta colocação no geral E enfrenta o quarto lugar Guarulhos Rinos fora de casa O jogo acontecerá em São Paulo no dia 29 ou 30 de outubro E pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Amplitude Sports Eu sou Alisson Rocha e convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais E acessar o site amplitudenews.com.br Para ficar muito bem informado Até mais! Legenda Adriana Zanotto